Beleza galera, aqui é o Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Planta da Oficina E hoje eu estou com um Celta aqui galera, na verdade nós estamos com 3 carros aqui na oficina Mas vou falar do Celta aqui para vocês hoje Esse Celta veio para cá porque ele não estava funcionando, o cliente trouxe ele de reboque E infelizmente esse carro ainda não está funcionando, não achei o defeito dele Mas vou passar para vocês alguns defeitos que foram acontecendo e os testes que nós estamos executando Para tentar solucionar esse problema aqui Primeira coisa, o carro chegou na oficina, comecei a fazer alguns testes E como eu já tinha falado no vídeo passado, acho que no penúltimo vídeo Normalmente eu prefiro que o cliente vá para casa, enquanto a gente realiza a manutenção aqui na oficina Mas como o carro dele, o cliente é de um bairro vizinho aqui e talvez dava para ele até sair já com o carro andando Comecei a fazer os testes aqui e durante esses testes o motor de partida parou de funcionar Ele simplesmente zerou Retomando o raciocínio mais uma vez né galera, aqui toda hora chega alguém para conversar na oficina É normal viu, vocês tenham paciência aí Esse, como eu estava falando, normalmente a gente pede o cliente para ficar em casa Enquanto a gente dá manutenção aqui para ter sossego em fazer o serviço E também para não, para a gente não ficar, eu vou explicar, não é para não ter sossego não né Uma coisa é você atender o cliente, outra coisa é você trabalhar Tem que ter concentração E como o cliente ele mora um pouco, é um perto que é longe aqui da oficina Eu falei assim, aguenta um pouquinho, vou testar o carro Dependendo da situação, dependendo do que for, você já leva o carro funcionando E foi uma atitude bem assertiva Porque esse carro deu um defeito no motor de partida e o cliente estava na oficina Bem complicado galera, o carro chegou, ele não estava funcionando Mas conforme a gente foi testando ele, foi tentando ligar Chegou uma hora que ele não ligou mais E o motor de partida desse carro É o... Tem uma peça Qual que é a peça mesmo? Esqueci O automático É porque eu estou esquecendo das coisas do Galeta, fica velho O automático dele, ele é diferente O automático normalmente ele tem dois parafusos Um que recebe tensão e o outro O que recebe tensão para ele ativar E esse parafuso desse carro não existe, ele é um pino Que vai um plug, beleza? Como se fosse um conectorzinho desse aqui, ó É um fiozinho só, mas é parecido com isso E o que aconteceu? A gente não achou esse automático para comprar Simplesmente não achamos Procurei, procurei, procurei Não achei a peça, o que eu fiz? Fino eletricista, que tem mais recursos que a gente Trabalha só com isso Ele também não tinha a peça E o motor de partida desse carro Ficou lá dois dias, galera, praticamente E ele entregou o motor de partida para a gente No final da tarde de ontem E hoje eu cheguei aqui cedo Já para fazer teste no carro É uma tristeza, viu galera? Achar a peça tem hora que é complicado O que é comum de dar defeito O que é normal E toda hora tem rotatividade Você acha muito fácil Mas o que não tem rotatividade É complicado de achar a peça Não sei se é o problema É só aqui em Belo Horizonte Ou se em outros estados, outras cidades Também tem esse mesmo problema Mas aqui em Belo Horizonte Está uma dificuldade Tem peça que para achar É um transtorno Mas a peça já chegou Eu vou ligar esse carro Para a gente ver se ele vai funcionar Como ele dormiu de um dia para o outro Aqui na oficina Vamos ver se ele vai ligar Se ele não ligar Eu já peguei sinal de bobina Do secundário Já peguei sinal de primário Já peguei sinal do bico injetor Tudo isso está funcionando Se eu der a partida E ele não funcionar agora Eu vou tirar O comando de válvulas Vou tirar essa tampa Do comando de válvulas E vou tirar a correia dentada Para ver se ela não está Com chaveta quebrada Porque às vezes Dá defeito nesses componentes E não mostra no scanner Bora lá dar a partida nele Vamos ver se vai funcionar Olha Não funcionou Está vendo? Vou tentar mais uma vez Não funcionou E o bacana desse carro aqui galera Até para a gente entender Tomar um norte Do que pode estar acontecendo Ele tem compressão de cilindro Deu para ver que ele está Tendo uma compressão de cilindro Mas não está Uma compressão uniforme Está dando umas galopadas Ali um pouco diferente Então eu vou tirar primeiro O comando Que eu estou com suspeito Que pode estar com problema No comando Pode ser que a chaveta Do virabrequim Tenha pulado um dente Tenha quebrado E aí meu amigo Se estiver com esses problemas Você não vai achar O defeito no scanner É só tirando os componentes Para poder identificar isso Eu ia até tirar os bigos injetores Para fazer teste neles Mas como eu já vi Que eles estão pulsando A pressão da bomba de combustível Até esqueci de mostrar isso Tem pressão na bomba de combustível A vazão está pouca A vazão Ela costuma ficar grande A vazão bem alta Quando o carro tem funcionamento E como ele não funcionou E como ele não funcionou A vazão costuma ficar baixa Então Mas o principal defeito Que eu queria mostrar Para vocês é isso Na hora que dá a partida Ele não está Aquele funcionamento Que fica como se fosse Dando compressão nos cilindros Ele está meio que galopando Ele está passando Como se estivesse Sem compressão Em um dos cilindros E aí por isso Eu vou tirar a tampa do comando E vou tirar a correia dentada Para ver se tem alguma avaria Nesses componentes Beleza? Vou fazer isso agora E já mostro para vocês Aqui tem sinal Ali tem sinal Aqui tem sinal Lá atrás Tem combustível Já comecei a fazer um pouco Da limpeza aqui da borboleta Estava muito suja também Que poderia ser um fator Que interferisse no funcionamento Mas até agora nada Então eu parti para o componente físico Capa da correia dentada Retirada Carro no ponto aqui em cima E carro No ponto aqui embaixo Beleza? Essa setinha aí Tem que ficar de Ela tem que ficar A setinha aqui de frente Com essa marcaçãozinha aí embaixo Olha Bacana? Então aqui o carro está no ponto A correia dentada Não está faltando dente Ela está relativamente Até bem tensionada Não é bem tensionada não É bem tensionada Comando desse carro aqui Não tem problema Porque esse comando aqui É maciço Então não é para ter problema Por conta do comando Tem uma sujeirinha nele ali Mas é nada demais O óleo parece estar Relativamente novo Só a sujeira no óleo Aqui atrás Parece um negócio Meio esverdeado lá Mas não é isso Que a gente está procurando Não A gente está procurando É defeito né galera Então Bora lá fazer outros testes Um sinal Que eu não peguei aqui Que eu não peguei desse carro Foi o sinal de Rotação do motor Eu não peguei o sinal De rotação No lugar No pino Que a gente normalmente pega Então eu vou fazer o seguinte Vou olhar no doutor E qual que é O pino certinho De sinal E ver se não é O sensor que está Ferrando para a gente lá Vou voltar essas capas aqui E vamos partir Para a parte elétrica Mais uma vez Aqui no comando Não tem defeito Aqui o carro está no ponto A chaveta da polia Está bacana A chaveta não está desgastada Não está quebrada Vou mostrar para vocês Outro defeito Que costuma acontecer Nesse carro E é aqui Agora é posicionar Essa lanterna aqui Que é dose Essa chaveta Ela pode estar quebrada Está vendo Essa chaveta pequenininha Se essa chaveta Estiver quebrada Meu amigo Você pode fazer o que você quiser Que o carro Não fica no ponto Nunca mais E tem uma outra chaveta Aqui por dentro Também Que ela costuma quebrar Mas nesse caso Ela está funcionando Podendo esperar Vou tirar isso aqui E mostrar para vocês Melhor Descendo Aí A outra chaveta É essa aqui de cima Está vendo Essa de cima aqui Se ela quebrar também O carro sai do ponto E vira aquela tristeza toda Agora o que eu falei Com vocês aqui Eu estou pegando O sinal aqui E não estava mostrando Para mim no osciloscópio Vou testar Esse aqui de novo Para ver se eu não estou Pegando o pino errado E se for o sensor A gente vai descobrir agora Volta com isso aqui tudo E troca esse sensor Peguei agora galera O sinal de fase de rotação A gente pega aqui No último pininho O de fase do motor É nesse último pininho aqui No vermelho com cinza Se não me engano E de rotação Vamos mostrar para vocês aí Que é bom Deixar registrado Uma coisa A gente Resolveu o problema Outra coisa Deixar registrado Para ajudar o próximo também Porque Tem hora que É brabo De resolver os pifinhos Mas esse carro aqui Não está fora do ponto Também não Galera Está pegando o sinal de fase Está pegando o sinal de rotação Está tudo certinho Só que ele ainda Não está funcionando Então agora Eu vou testar os bigos injetores Se os bigos injetores Estiverem normais Eu vou começar Está mexendo a bomba de combustível Desse carro Porque ela está com pressão Mas a vazão dela Ainda está um pouco baixa É a última possibilidade Quer dizer Uma das últimas Aqui O sinal aqui Aí o foco Não quer me ajudar Aí beleza O sinal É no pininho de baixo Aqui Está vendo Aqui É no último pininho De baixo Agora vamos dar uma olhada Lá no manual técnico Que é aqui Que a história Acontece de verdade Doutor E o doutor O primeiro dentinho Aqui Nossa Caramba Pior que eu tirei da tela Vou voltar na tela Para mostrar para vocês Esse aqui galera Doutor É a melhor plataforma Para você adquirir Não tem outra plataforma Melhor do que essa aqui Não Simplesmente o motor Quando der o dentinho aqui Vai chegar no segundo dente Da roda fônica A roda fônica aqui Está em vermelho Está ao contrário No desenho aqui Mas aqui Está pegando certinho No segundo dente Está vendo Segundo dentinho Da roda fônica O dentinho Lá no comando de válvulas Está tudo certinho aqui Está tudo bacana Tirei aqui os bigos injetores Para fazer isso Eu tive que retirar o TBI Também Ele está aqui de lado Vou aproveitar Vou dar uma limpada Um pouco mais efetiva nele E aqui estão os bigos injetores Junto com a flauta Galera Vou mostrar para vocês Para tirar o bigo injetor Desse carro Não é tão simples não Você vai ter que tirar Todos os conectores Aqui em cima Tem que tirar Essas duas presilhas Tem uma presilha aqui De cada lado E tem que soltar Os conectores Que estão aqui debaixo Que tem um cabo Esse cabinho aqui Eu passo por cima Da flauta E vai lá para baixo Então ele não dá espaço Para você puxar a flauta Então você vai ter que soltar ali O interruptor de pressão do óleo Sensor de rotação E sensor de detonação Tem que soltar todos eles Para dar espaço Para você puxar essa flauta Tá joia? Isso se o carro Estiver relativamente em ordem ainda Os bigos injetores aqui Estão da seguinte forma Olha O primeiro cilindro Está carbonizado O segundo O terceiro O quarto Nada galera Então Eu estou achando Que esse bigo injetor aqui Está entupido Está vendo? Esse aqui tem sujeira 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 E esse aqui está Limp Tudo bem? Limpinho Limpinho Então eu estou achando Que esse bigo injetor aqui Não está funcionando Beleza? Eu vou deixar ele Nessa mesma posição aqui Eu vou colocar ele lá Na máquina Para a gente ver Qual o cilindro aqui Que estava ruim Lembrando que o carro Não estava em funcionamento Ele não está funcionando De jeito nenhum E qual a possibilidade Esse carro está abastecido Com etanol Qual que é a possibilidade Que agora eu já estou Começando a suspeitar dela Como o carro está abastecido Com etanol Ele precisa De dar partida a frio Para poder Funcionar Se tiver muito frio Se não tiver muito frio Ele vai precisar De toda De todo o sistema Funcionando bem Para demorar A dar partida no álcool Ele está com etanol E esse carro Está com etanol E aqui em Belo Horizonte Está fazendo muito frio Só que não é toda hora Que a partida a frio Vai entrar em funcionamento O carro tem que estar Aí próximo dos 17 18 graus Alguns carros até 20 Ele entra em funcionamento A partida a frio Só que esse carro Que não entrou em funcionamento Então pode ser Pode ser Que a partida a frio Esteja com defeito Não está ajudando A primeira partida Essa é uma possibilidade E outra possibilidade É que um cilindro Também não está funcionando E está atrapalhando Os outros a funcionar E na hora da primeira partida O carro acaba afogando Os outros cilindros Porque não entrou em funcionamento E aí vira aquela salada De problemas Todos eles Ao mesmo tempo Vou colocar esses Bigo injetores lá na máquina E vamos ver o que vai apresentar Para a gente Isso aí é só uma possibilidade Tá galera Pode ser que eu coloque Na máquina E está tudo funcionando também Vamos dar uma olhada aí Aí galera Primeiro, segundo, terceiro E quarto Bigo injetores Vamos fazer primeiro Um teste de spray Pelo menos funcionando Ali ele está Pedação Tudo ok até então Não está gotejando Agora vamos fazer O auto-check Ele vai fazer O primeiro teste de pressão O teste de spray Depois pressão novamente E aí sim Ele vai começar A pulsar os injetores E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá tudo ok aqui, 60, 61, 61, 60, 59 mais ou menos Isso aqui tá tudo ok, não precisa mexer nos bicos injetores não Vamos fazer mais um teste de vedação Bacana a vedação Teste finalizado, não tem muito o que fazer aqui mais não, tá? Vou voltar com esses injetores para o carro E agora vou fazer o teste de compressão do cilindro Ó, bicos injetores já limpos Tudo bacaninha Voltar para o carro e continuar o teste, hein? É galera, até agora nada do carro funcionar, hein? A gente tava fazendo o teste nele aqui E infelizmente o motor de partida deu problema de novo Não sei porquê Como a gente tinha mexido no motor de partida há pouco tempo O eletricista que a gente tem o costume de levar esses componentes lá para ele Ele veio aqui na oficina, fez alguns testes E o motor de partida voltou a funcionar E a gente tá suspeitando o seguinte A bateria do carro Durante os testes que a gente tava fazendo aqui Ela pode tá caindo a tensão E se ela cair muita tensão É claro, ela não vai conseguir dar partida no motor É uma possibilidade, viu galera? Agora imagina só, hein? Se for bateria que tinha dado defeito Pode estar prejudicando todo o sistema É possível, tá? Mas eu já tinha dado carga dessa bateria Então pode ser que no meio do teste ela deu problema Outro detalhe que é bom a gente informar aqui também É o seguinte O carro parece que tá perdendo a AF Ele tá mostrando que tá com 100% de gasolina Nem aqueles 20%, 25% de álcool que tem na gasolina Ele não tá mostrando Por isso eu fiz vários testes aqui Pra saber o porquê que tava acontecendo dessa forma, tá? Essa era uma possibilidade Fiz enxerto na bateria Nós tiramos todo o etanol que tá no carro Vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo agora Nós vamos colocar aqui, como se diz, né? O suco do dinossauro Vou colocar gasolina nesse carro Porque na central tá mostrando que tá com gasolina 100% de gasolina Se eu colocar gasolina nele E ele voltar ao normal Aí a gente vai conseguir testar aqui Pra saber se a bateria realmente Só a bateria que tava ruim Se é uma sonda lambda Aí a gente vai começar a testar o carro Mas aí, galera, tem um problema, hein? Pode ser gasolina que tá batizada aqui É uma possibilidade Pode ser a bateria Só que a bateria durante um tempo Que ela tava funcionando na oficina Tanto que eu fiz testes Aqui do sistema de ignição Do sistema de partida do carro Fiz um punhado de teste no carro Então agora eu vou testar a gasolina Se funcionar com a gasolina Bacana Eu vou deixar até no outro dia o carro O carro com essa gasolina E vou testar de manhã Pra ver se ele vai funcionar normalmente também Funcionou normal Aí nós vamos partir pra outros testes Eu vou esgotar essa gasolina E vou colocar outro tipo de etanol De outro posto Vou lá comprar etanol Vou colocar no carro Pra ver se ele vai reconhecer o combustível Se reconhecer, galera Nada, nada ali Nós vamos ter aí quase que uns 20 Tem uns 18 litros de combustível Mais ou menos Quase 20 De combustível adulterado Pode ser isso, tá? Agora vamos colocar esse Vamos colocar a gasolina nele Colocar isso aqui tudo lá Pra ver se vai funcionar, hein? Carro abastecido com gasolina Colocamos aí 5 litros de gasolina Sobe, galera Já injeitei pressão lá no sistema Vou tentar dar a primeira partida Ó Tá querendo pegar, hein? Testar mais uma vez Vou testar mais um pouquinho, hein? Até agora nada Vou fazer mais um teste aqui, hein, galera Vou tirar aqui Essa flauta Pode ser que aqui tá tudo cheio De combustível velho ainda, tá? É uma possibilidade Que aqui é a interseção A gente que faz o retorno do combustível É lá perto da bomba Então eu vou tirar aqui na flauta Um pouquinho de combustível Pra ver se vem combustível novo pra cá E vou repetir esse teste Lembrando que aqui, ó Só aqui na flauta Que deve ficar uns 200ml Só de combustível Só aqui, viu, galera? Então até isso aqui secar também Demora um pouquinho Galera, nada do Celta funcionar Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pra casa agora Já tá tarde pra caramba Tá na hora de fechar a oficina Vou tomar um cafezinho quentinho E vou colocar minha cabeça Pra ensinar Pra ver o que pode estar dando De defeito nesse carro Mas aí eu tenho um teste Que a gente pode fazer aqui Que é o teste de compressão de cilindro Eu não creio que seja ele o problema Mas é um dos testes Que a gente tem que executar ainda no carro Muito triste Nós estamos num momento de tristeza Hoje na oficina Mas é a realidade, né? Quem não gosta da realidade Não adianta Não é por aqui que funciona Esse negócio, não Aqui é a realidade nua e crua Um grande abraço aí pro galera Até o próximo vídeo